Divisão de monômios Quando eu quero dividir um monômio Muito simples, faço aqui Divido o número com o número, que é o coeficiente de número E parte literal com parte literal, que são as letras Sinais iguais, mais 16 por 2, 8 A ao cubo, dividido por A, quer dizer que tem 1 aqui Se na multiplicação você somava os expoentes Na divisão você subtrai A ao cubo com A elevado a 1 Vai dar A elevado a 2, porque 3 menos 1 dá 2 B à quarta com B ao quadrado, vai dar B ao quadrado Porque 4 menos 2 dá 2 Mesma coisa, se não é diferente Menos, 21 por 3, 7 X à quinta por X à quinta 5 menos 5 dá 0, desaparece Então vai ficar Y ao cubo, dividido por Y Vai dar Y ao quadrado O X desapareceu, porque deu 0 Aqui, 3 dividido por 2, não tem conta exata Então coloque a fração Menos 3 meios, ou 1,5 X ao quadrado, dividido por X Vai dar X Porque 2 menos 1 dá 1 Aí não precisa só dar 1 E Y, repito Agora, quando eu tenho divisão de fração Repete a primeira Vezes o inverso da segunda Dá para simplificar por 3, vai dar 1 E aqui vai dar 3 Por 2, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1 Então vai dar 1 sexto M à quinta com M ao quadrado Vai dar M à quarta Porque 5 menos 1 dá 4 E M ao cubo, M ao quadrado dá M Então, só isso Na adição, conserva Na multiplicação, somos expoente E na divisão, subtrai